O que você tem a falar sobre esse Natal, Natalino? Que estava indo noido! Cachaça total! Peraí, deixa eu pegar meu copo. Ela quer tirar foto, ela quer tirar foto. Não é foto, é, vindo. E o copinho tá na mão! Mão, mão, mão! Meus pais não alçam de rock, então não vão ser o quê? Querosene puro! Meus pais não falam, eu sou o rei, então eu não vou ser skatista, não vou ser radical. Agora eu vou virar youtuber aí no bagulho, ó. Chama no Zoom. Chama no Zoom. Chama no Zoom. Chama no Zoom. Da hora. É nóis. Chama no Sofá, vá. Dá um videozinho pra vocês. São inscritos no meu canal. Tudo que eu poderia ter aprendido sobre Deus. Chegamos muito perto, hein, cara. Está aqui no Zoom, né? Está aqui no Zoom, né? É, viadão. É, viadão. Tchau, tchau. Obrigado.